E aí pessoal do YouTube, tudo de bom? Aqui é o Renato, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tática DS. Estamos hoje com o sétimo episódio do semi-detonado maluco jogando as cegas, isso que é o mais legal. O Mega Man 11, esse jogo super nostálgico, renovando aí esta franquia tão bonita que estava por fora do mercado há muito tempo. Agora voltou com força total e está muito legal esse jogo, quero agradecer todo o feedback aí do pessoal do YouTube e da Twitch também. E vamos continuar essa peleja meu povo e minha pova. Bom, já dei uma reabastecida em todos os tanques, inclusive o Dr. Light está fazendo desconto aqui em todas as paradinhas. Eu já comprei o protetor anti-perfuração, eu acho que eu vou conseguir sobreviver a umas três quedas em espinhos com essa botinha aqui. O que é muito legal, o que pode nos salvar muitas vezes. Além disso, eu vou comprar uma coisa diferenciada, o que é o Bolt Catcher. Ele faz aparecerem mais parafusinhos com mais frequência durante os estágios. Eu vou equipar com certeza, por que eu não equiparia uma coisa tão bonita dessa? Tá bom, vamos lá para o sétimo chefe. É a tela do Torch Man ou o Homem Tocha, como preferirem. Depois só vai faltar o Blast Man. Vamos ver como é que a fase do Torch Man provavelmente vai ser aquele inferninho que a gente já conhece. Aquele inferninho cheio de foguinho vindo por todos os lados, desse jeito que eu gosto. Pô, foi bem diferente do que eu imaginei no começo. Uma fase à noite, ou uma oca. Eu já destruí uma oca. É que tem outro tipo de coelho. Que loucura. Daqui a pouco eu vou encontrar um índiozinho da morte. Estou prevendo. Poxa, o que você está fazendo aí dentro da toca? É o coelho índio. Que louco o efeito de fogo. Gostei demais. Olha o lampião de amassar mamão na forma de coruja. Pô, louco. O inimigo mais diferenciado que o outro. Ah, cada oca me revela um tipo diferente de mobzinho. Mas sempre uma surpresa. Esse aqui veio um HP. Que bom. Tenho a impressão de que o segundo toco de madeira ali é uma armadilha. E tem uma armadilha bem embaixo de onde eu estou aqui. Eu acho que vai sair algum tiro de alguma das partes. Vamos ver. O negócio é louco. O negócio é louco. Eu já estou prevendo coisas maléficas aqui. Previ bem. Previ bem a coisa maléfica. Essa pomba maldita. Ah, tá. Aqui eu preciso daquele poder diferenciado. Do... É esse do vento, né? É. É o tornado de gelo. Só desse jeito eu consigo arregaçar essa corujinha que solta fogo. Ô, louco. O poder do tornado é muito forte. Ó, uma dica aí que deram inclusive nos comentários é que tem como eu trocar minha arma com o analógico direito. Eu tenho acesso rápido a todas as armas. Bom, vamos ver aqui qual que é o tornado. Tornado é na diagonal direita pra baixo. Ok. E se eu apertar simplesmente o R3 ele volta pra arma normal. Tá. Quando eu precisar eu já sei o que fazer. Foguinho. Rapaz. Foguinho tá... Tá complicado, hein? Ai. Pô, difícil essa parte do fogo. Eu tenho que usar o speed gear. Não vai ter condições. Só no speed gear que eu vou passar aí. Aqui já na terceira tentativa de passar do foguinho. Dessa vez, só pra explicar direito pra vocês. Eu vou usar o speed gear booster. Que faz com que eu me mova normalmente no meio do speed gear. Quando ele tá ativado. Isso pode me salvar com certeza. E eu vou com a arma normal. Com booster mesmo. E é isso aí, pessoal. Vamos ver o que vai acontecer. O negócio é louco. E... Não sei. Não sei o que vai acontecer. Eu estou... Eu estou apreensivo nessa parte. Já morri duas vezes. Vamos lá. O que vale é ter esperança. Boa. Dessa vez tá dando tudo certo. Arma normal mesmo. Saiu muito bem. Boa, meu povo. Minha pova. Olha isso. Esquentando o pezinho de Mega Man. Cara bobo. Corujinhas. Não tem como iluminar o cenário, não? O que pode iluminar o meu cenário? Talvez a eletricidade. Eu não faço ideia do que pode iluminar aqui. É. É isso aí. Eletricidade. É bom que vai matando todos os bichinhos que estão no chão. Os insetinhos. Corujinhas. Quero eletricidade de novo. Boa. Corujinhas. Aqui eu vou colocar a minha arma normal. Com o que que eu posso acertar esse pessoal? Com os blocos. Ok. Essa fase por enquanto é a mais diferenciada. É a que se mostra... Mais complicado em quesito de precisar de armas para derrotar os inimigos. Porque se for na raça mesmo. Aí já muda. Se for só no Buster. Estamos lascados. E uma conquista. Location, location, location. Depois eu vejo o que que é. Ih, rapaz. Olha a Fênix aí, ó. Derrotada, Fênix. A galinha de fogo foi para a Samoia. Pelo sub-boss. Bem fácil. Com a arma certa, tudo dá certo. Pegando os HPzinhos ali em cima. Tranquilamente. Aqui as labaredas estão me incomodando. Ah, não. Isso de novo, não. Não vou pegar nada que está no caminho. Quero que se lasque. Sobrevivi. Difícil demais. Soltar uma eletricidadezinha no teto. Pegar os mobs. Uma coisa eu falo. Esse jogo está digno dos Mega Mans das antigas. Está bem difícil. Bem complicado. De fazer as paradinhas nele, viu? Pura verdade. Tanque de energia ali embaixo. Como eu não usei ainda um tanque de energia nessa fase, eu não vou pegar, não. Nem preciso me arriscar. Mais uma vez, preciso de eletricidade. Mas é meio complicado passar por aqui, não? É... O negócio é louco. Como é que eu vou passar aqui? Talvez assim que seja a forma. Só com o Rush mesmo. Boa. Vou usar um tanquezinho. Reestabelecer tudo. Eu preciso disso para iluminar, senão fica complicado. Boa. Olha, por enquanto, eu posso dizer que é a fase mais difícil que a gente passou. Ai, não. Isso não. Para passar sem o Geer aqui, hein. Ai. Ah, cara. Está de brincadeira. Chegamos no boss. Milagres existem. Vamos usar um tanque de energia. Só isso. Está bom. Eu sei que a fraqueza desse boss é o Tornado de Gelo. Tornado gelado. E agora vamos ver o que vai pegar. É o Torch Man. Estiloso. Estiloso. Ih, rapaz. Mesmo acabando a minha munição, deu tudo certo. Menos um chefão de Mega Man 11. Sempre difícil, eu achei. Tem uns ataques difíceis de se esquivar. Mas com a arma certa, né, como a gente já está vendo aí pelos outros chefões, não tem segredo nenhum. Tendo a arma certa, o chefe sempre morre rápido. Hum, ganhamos o poder de fogo. Blazing Torch. Legal. Vamos testar com o Weapon Gear. Da hora demais. Muito bom esse foguinho. Gostei. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado aí desse episódio. Se gostou, não esqueça de apoiar o canal. Deixa o joinha, o favorito, o comentário bonito e se inscreva no canal se ainda não está inscrito. No próximo episódio, vamos fazer o Blast Man. E aí depois, provavelmente, vai ter aquela fase final. Não sei se vai ser uma fase só ou várias fases finais. Não sei realmente. Eu quero ver como é que vai ser. Eu estou curioso, realmente. Então é isso, pessoal. Um forte abraço. Falou. E tchau.